Oi pessoal, tudo bom? Estou aqui, vou falar rapidinho de uma placa anti-formiga que aqui em casa eu adoro. Existem vários modelos, olha, para vocês terem uma ideia, eu deixo o mel em cima e a formiga aqui não sobe. Aqui em casa tem muita formiguinha pequenininha, gente, eu não posso deixar o açúcar em cima da pia que, eu não sei, elas entram em algum lugar, então eu uso muito essas placas, placa anti-formiga. E ontem eu comprei essa quadradinha aqui, para deixar perto da cafeteira, olha que legal. Gente, para não subir formiguinha aqui, você não pode deixar, por exemplo, uma outra vasilha encostada assim, não pode, se deixar assim ela vem aqui, porque aqui não está protegido e do prato ela passa para cá. Então é o seguinte, está aqui minha dica de hoje, formiga aqui na minha casa, nem pensar, posso deixar bolo, uma travessa de bolo aqui, ela estando separada na pia, sem estar nada encostado, a formiga não sobe. Para quem não conhece, está aqui, gente, é placa anti-formiga, formiguinha pequenininha, aquela formiguinha que entra, gente, em qualquer lugar, olha o mel, o meu mel não tem nada de formiga, porque eu sempre deixo ele na pia, ou num cantinho da pia, sempre, e aí a formiga não vem. Está aí, gente, a dica de hoje é placa anti-formiga. Para quem não conhece, é sensacional, vale muito a pena proteger, porque eu tenho muito problema com formiguinha e agora não mais, eu coloco bolo, doce de abóbora, qualquer coisa que eu vá deixar em cima da pia, sempre em cima de uma placa anti-formiga. Gostaram? Está aí a dica da Carminha de hoje. Beijão!